Olá, boa noite. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo coletiva de imprensa com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e com a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Marina Esfine. Eles farão um balanço do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2017, realizado hoje. Vamos acompanhar. A professora Eunice, a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco a presidente do INEP, a professora Marina Esfine, e também na sequência teremos alguns comentários sobre a prova por intermédio da diretora do INEP, a Luana. E também destaca a presença do secretário executivo adjunto do MEC, Felipe Sigolo, e toda a equipe aqui que acompanhou ao longo do dia de hoje no esquema de monitoramento, todo o desenrolado da aplicação do ENEM nesse primeiro domingo, no dia 5. Tinha equipe não só em Brasília, mas também no Rio de Janeiro e em São Paulo, acompanhando a aplicação e, ao mesmo tempo, interagindo com relação às providências necessárias para que ocorresse a aplicação dentro da normalidade esperada. Eu posso dizer que tudo ocorreu bem, tendo em vista, inclusive, a magnitude e o tamanho do exame. A gente está falando, como se sabe, em uma aplicação para 6 milhões e 700 mil inscritos. A gente sempre tem aí uma parcela que não comparece e, evidentemente, que para, eu digo, o exame propriamente dito, a gente tem um número inferior a esse universo, mas tudo que se organiza, se organiza, tendo em vista essa dimensão que é realmente muito expressiva, até em comparação com outros exames aplicados no mundo afora. Eu diria que tudo ocorreu com tranquilidade, poucas ocorrências. A gente tinha, desde o início da manhã de hoje, aqui a presença de dois delegados da Polícia Federal, acompanhando e monitorando a aplicação do exame em todo o país, com apoio das superintendências estaduais, ou nos estados, melhor dizendo, da PF, e, ao mesmo tempo, também a operacionalidade com apoio das polícias militares e civis em cooperação com os estados e bombeiros militares, que deram o suporte necessário também para que a gente tivesse essa estrutura de segurança bem, eu diria, presente. E a própria Polícia Rodoviária Federal também nos apoiando nessa missão bastante complexa. Eu troquei, inclusive, no meio da tarde, um telefonema com o presidente da República, o presidente Temer, informando sobre o andamento da aplicação nesse primeiro dia de prova, e, na ocasião, estimulei o presidente a que ele pudesse até vir ao INEP e acompanhar aqui o centro de controle alguns instantes e tem algumas explicações com relação ao tamanho do exame, que é muito dimensionado pelos números que nós temos acesso, mas quem está do outro lado da cortina e acompanhando nos bastidores tem a percepção da complexidade e da operacionalidade bastante difícil de um exame como esse, envolvendo, inclusive, 600 mil pessoas mobilizadas para que a gente tenha o sucesso que temos tido. E o presidente compareceu ao INEP e participou diretamente, vamos dizer assim, de uma discussão, não só envolvendo aqui os servidores do INEP, a direção diretamente envolvida com a aplicação do exame, mas também teve a oportunidade de interagir com aqueles responsáveis pela impressão, na gráfica contratada, os dois consórcios, Fundação Getúlio Vargas e SESGran Rio, e também Correios que, juntamente com o centro de controle, operam em articulação direta conosco aqui no INEP durante o processo de aplicação do exame. Eu destaco a satisfação de que a fórmula adotada com relação à divisão em dois domingos, anos, diferentemente dos anos anteriores, se mostrou até aqui um sucesso, e eu quero crer que, na conclusão da aplicação, será essa a interpretação que ficará, até pelo clima de satisfação dos estudantes e jovens que participaram desse primeiro domingo, claramente mais aliviados pela diminuição da pressão, ninguém elimina uma pressão para um jovem que se coloca no sentido de se submeter a um exame como esse, mas um espaço como o que foi consagrado com dois domingos, evidentemente, reúne condições muito mais favoráveis de tranquilidade para esses jovens. E, ao mesmo tempo, também o registro que as religiões que guardam os sábados e que tinham a necessidade de confinamento dos estudantes que se submetem ou se submetiam ao Enem em anos anteriores estão ainda mais aliviadas e felizes com essa situação, porque os coloca em condições de igualdade, de equidade e de respeito à sua religião. Então, eu acho que é uma coisa que também a gente tem que destacar como positivo, e que foi até aqui um marco importante. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aos parceiros todos, especialmente aos servidores do INEP, que, inclusive, estão aqui durante o final de semana em regime de plantão, atuando e operando junto com os consórcios, para que a gente possa ter o Enem com o sucesso desejado. As ocorrências são poucas, eu creio que a professora Eunice terá a oportunidade de falar sobre elas, dois episódios aí, de duas situações em que candidatos saíram com a prova antes do horário programado, e esses candidatos, um deles já foi identificado e será eliminado do processo de classificação, e penalizado, portanto, porque descumpriu um dos itens do edital, e, enfim, basicamente foi o que ocorreu. E um terceiro candidato que foi identificado com um cigarro de maconha no bolso, mas nada além disso, e que já foi pontualmente, eu diria, identificado, e foi permitido que ele concluísse a sua prova, pelo menos isso. Fora dessa situação, eu creio que não há mais o que acrescentar, e eu vou pedir à professora Eunice para que ela possa fazer a sua apresentação. Pode falar. Por favor. Quer comentário? Não, faça um comentário, professora. O seu comentário. Não, eu quero que a doutora Eunice fale, ela vai apresentar, e ela é a grande responsável por toda essa operação que começou exatamente há 11 meses atrás, ela liderou essa grande equipe operacional que cuidou de maneira tão caprichada para esse dia ter tanto sucesso como teve hoje. Então, eu quero pedir a ela que apresente esse balanço. Mas eu quero só registrar a vocês da minha profunda satisfação por todos os e-mails e manifestações que eu tenho recebido dos candidatos, pelo tema da redação. Fiquei particularmente muito feliz com as manifestações dos candidatos que saíram de prova e estão fazendo manifestações muito positivas acerca do tema da redação. Só isso que eu queria registrar. Passar a palavra para a professora Eunice. Boa noite a todos. Obrigada, professora Inês, pela confiança e pelas palavras. Em meu nome e em nome de toda a equipe do INEP, principalmente da DGP. Esse balanço vai ser bastante rápido. Eu queria ressaltar que esses números são preliminares. Nós estamos trabalhando com aproximadamente 200 mil salas. Então, principalmente o número da abstenção é um número preliminar. Serão divulgados definitivamente quando a gente divulgar o resultado do ENEM no dia 19 de janeiro. Então, hoje, 5 de novembro, aplicamos nesse novo modelo de ENEM, o novo ENEM, uma prova com duração de 5 horas e 30 minutos e uma prova com recurso de apoio de vídeo-prova com a duração de até 7 horas e 30 minutos. Então, em algumas salas, ainda podemos ter alguns alunos fazendo prova. Estamos com as equipes monitorando. A área do conhecimento foi linguagem, código e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e a redação. O tema da redação, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Conteúdo exclusivo e inédito em Libras. A videoprova traduzida em língua brasileira de sinais foi a primeira vez. Isso é uma demanda antiga dessa população, do surdo e do deficiente auditivo. Além de uma demanda de uma parte da população exclusiva, tinham várias demandas judiciais. O INEP, nessa gestão da professora Inês Fine, com o apoio do Ministério da Educação, do ministro Menor Safira, enfrentamos esse desafio, não só de reestruturar nosso ambiente seguro para implementar essa prova, mas toda a equipe pedagógica, com o apoio de especialistas de universidades federais, para preparar o instrumento. Preparamos também uma cartilha ao participante e todo equipamento de apoio. E estamos aí, nesses 19 anos de Enem, trazendo pela primeira vez uma prova com recurso diferenciado. Demos também a esse participante, como vocês acompanharam nesse período de divulgação, a possibilidade dele escolher. Então, em torno de 3 mil pessoas inscritas com essa deficiência surdo ou deficiente auditivo, nós tivemos aproximadamente 1.700 pessoas que optaram em fazer a prova com o apoio da videoprova em Libras, em torno de 1.300 pessoas que tiveram como apoio ainda o processo tradicional, ou seja, um profissional que o auxiliou, aquele profissional tradutor de linguagem de sinais. E tivemos também um questionário para avaliação da videoprova que ele disponibilizou no momento da aplicação. Essas salas foram feitas dois tipos de instalamento para os participantes surdos com ou deficiente auditivo, que trabalhou com o sistema tradicional, com apoio de um profissional, que era o tradutor de videoprova. O instalamento foi até seis participantes. Para quem trabalhou com o apoio do computador, da videoprova, nós fizemos instalamento com até 20 pessoas e com um profissional de informática nessas salas. Foi mais uma inovação também. Aqui a gente traz alguns ensinamentos ilustrativos, de como foi a sala trabalhada para a Videolibras. A Videolibras é um apoio. O candidato recebe uma prova em língua portuguesa, que é a segunda língua. Ele tem dois tradutores na sala, que domina a linguagem de sinais, não para traduzir palavras ou expressões, mas sim para auxiliar na comunicação com esse participante, entre o participante e o chefe de sala. Tem um técnico de informática e três fiscais. Então, foi essa estrutura que foi organizada para fazer essa inclusão, que foi merecida por essas pessoas. Como eu já falei, até 20 pessoas nesse instalamento. O cartão de confirmação, nós desenvolvemos um painel, nós estamos aqui com o nosso diretor de TI, o professor Camilo Murci, nós monitoramos dia a dia. Infelizmente, chegamos hoje às 13 horas, nós tínhamos exatamente 84,6% do total de inscritos confirmados que acessaram seus locais de prova. desce 78,7% do total de inscritos confirmados que acessaram os treineiros, não, ausentes em 2016, 78,7%, e total de inscritos 94,4%. Essa é a característica dessas pessoas, certo? Dados coletados às 13 horas. Das pessoas que acessaram, eles treineiros, 94,4% acessaram, e 78,7% pessoas que foram ausentes em 2016 estavam inscritas esse ano. Essa é a informação. Aqui nós temos uma outra informação importante, que foi uma mudança feita pela direção do Ministério, juntamente com a presidente, a professora Inês Fini, a portaria publicada no início desse ano, do ministro Menonça Filho, e que está no edital. As pessoas que faltaram ao Enem, depois vocês vão ver alguns números, vocês vão entender isso, quem tem o direito da inscrição no Enem, seja pelo decreto, que é aquele decreto que fala do Cádio Único, ou seja, pela lei de acesso ao ensino superior em universidades federais, que faltaram ao Enem este ano, e que não apresentaram uma justificativa no ano que vem, embasada em um documento que justifique isso, eles perderão essa isenção. Isso foi regulamentado em um ato normativo do Ministério e está previsão no edital. Está certo? Então, Enem 2017, isento ausente. Justificativo na inscrição em 2018. Este ano, essa justificativa é autodeclarativa, uma declaração para 2018. Ele vai ter que comprovar com um documento. Se não tiver esse documento, é um documento oficial, não pode ser de próprio punho, ele vai perder essa isenção em 2018. Como eu falei, esse número de abstenção é estimado, vocês vão ver a série histórica, que ela se mantém nesses últimos anos, está na mesma faixa. Então, nós temos, bem preliminar mesmo, que é um levantamento preliminar, 30,2% de abstenção. Os inscritos confirmados, nós tivemos em torno de 7,4 milhões de inscritos esse ano, confirmaram 6,731,344, esses números de hoje. Todos os dias, nós tivemos alguns luminários. Presentes, 4,325,823, representa 69,8%. ausentes, 1,875,798. Então, uma média de 30,2%. Eu vou deixar de frisar bastante, porque nós vamos fechar esses números, porque terminou às 19 horas, vocês imaginam que é coletar isso, então é preliminar mesmo. Bom, aqui nós temos um detalhamento por unidade da federação, eu não vou ler, isso aqui vai estar disponível, também porque é um número preliminar. Por unidade da federação, inscrições confirmadas, percentual presente, percentual presente em cada unidade da federação. A gente pode observar que é uma média de 70% da maioria dos estados, não tem muita diferença, e o percentual. histórico da abstenção. Em 2016, tivemos uma abstenção, a média geral, considerando os dois dias, mais aquele período da reaplicação, quando tivemos uma situação bastante singular em 2016, acho que todo mundo se lembra, daquela questão das escolas ocupadas, 29,19%, e nesse primeiro dia, desse ano de 2017, estamos com esse número preliminar de 30,2%. Isso em termos estatísticos não tem diferença, estamos na média. O maior número de abstenção da história do Enem se registra em 2009, com 37,7%. Então, você vê que a média está aí, é uma média alta, nos preocupa, e por isso essas mudanças que o ministro intimou, impôs à equipe do INEP, a nossa equipe técnica, sobre a coordenação da professora Inês, todo esse estudo para verificar essa questão com uma responsabilidade social, com recurso público, para que a gente possa garantir, realmente, isenção e gratuidade, realmente, para quem tem interesse no exame. Nós falamos de ocorrência, não tivemos ocorrências graves, nem registramos, tivemos dois casos, o ministro já registrou aqui, de pessoas que saíram antes do horário, por volta das 17 horas, uma a Polícia Federal identificou, nenhum registro gráfico, e valesse a pena registrar, a questão de turmas que não conseguiram concluir, basicamente, só duas, até a hora que nós descemos para cá, por volta das 19 horas, uma na capital do estado do Piauí, Terezina, e no interior do estado de Goiás. Então, essas turmas vão para a reaplicação, esses alunos não ficam prejudicados, e essa reaplicação, professora, acontece junto com a prova. Com a prova de PPS. Que é equivalente à minha prova, não é? Isso. Então, não ficam prejudicados, esse é o número que nós temos, e é falta de energia. Esses dois casos, falta de energia, nós tivemos apoio do Inmetro, que nos apoiou monitorando. Então, nós tivemos descumprimento de regras gerais do edital, 264 pessoas eliminadas. Para uso de detector de metal, nove pessoas eliminadas. Recusa de coleta de dados biométricos. Vocês lembram que esse dado biométrico, a identificação digital, foi introduzida no ano de 2016. Nós já tivemos eliminação no ano de 2016 sobre esse item. Esse ano não tivemos. A gente percebe que a cultura está pegando. O ano passado, nós tivemos em torno de 3 mil pessoas eliminadas no exame. Caiu bastante esse número. A gente percebe que é uma conscientização maior, motivo de felicidade, comemoração para toda a equipe do INEP. Atendimento à imprensa. Aí são informações gerais. A gente vai estar de plantão aqui no dia 11 do 11 também. Então, dia 12 é a segunda prova. Das 8 às 20 horas, prova de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias. começa do mesmo horário, portões abrem às 12 horas, fechamento às 13, início das provas às 13 e 30, uma prova com um período um pouco menor, 4 horas e 30 minutos, assim termina a prova às 18 e 30, nos dias 12 e 13. Está bom? Aí, coletivo da imprensa, às 12 e 30. Muito obrigado. É isso, professora. Bom, agradecendo aqui a professora Eunice Santos, nos colocamos à disposição dos senhores e senhoras para alguma indagação, alguma dúvida. A cidade de Goiás? Uruaçu. Uruaçu. Goiás. Lá também foi falta de vigia? Sim. E quando vai ser essa prova? 12 de dezembro. 12 e 13. E qual foi o local do aluno flagrado com maconha e o que aconteceu exatamente? A substância foi recolhida, ele terminou a prova e foi embora? É, aí eu digo, o registro fica mais para a polícia civil ou militar da localidade. Eu não tenho a precisão do local especificamente. Foi aqui em Brasília. Foi em Brasília, mas não sei onde foi. Foi comunicado à polícia? Foi, foi. A polícia foi até lá, identificou. Esse registro chegou a ver a própria Polícia Federal que estava monitorando, que nos trouxe a informação no nosso centro de monitoramento. Mas ele terminou a prova. É, que não caracterizou o tráfico, apenas o uso. Com licença. Bom, aquele dado que apareceu aqui... Fala no microfone. Microfone. Ministro, eu queria que o senhor falasse a respeito do uso dos rastreadores de ondas eletromagnéticas. Houve algum caso em que se identificou algum uso de equipamento? Onde? Local? O que aconteceu? Foi eliminado? Não foi? Local, prefiro não precisar, porque, por recomendação da própria Polícia Federal, ela prefere não identificar exatamente o local. Mas, um caso específico que foi identificado de um equipamento que não era autorizado, tinha-se a ideia de que poderia ser um transmissor, mas, quando foi levado à delegacia, se constatou que se tratava de um fone de ouvido e que é um equipamento que, de acordo com o edital, não pode ser utilizado quando dá aplicação da prova e quando o aluno, o estudante, estiver realizando a prova. Então, ele foi desclassificado. Está dentro dos casos de eliminação. Mas não era um transmissor. Eu creio que a própria divulgação, por parte do Ministério da Educação, de que nós estamos utilizando equipamentos que podem identificar o uso de transmissores, deve ter inibido, eu espero, inclusive, aqueles malfeitores que tentam ainda insistir na linha da fraude. Nem o Estado a gente pode identificar? Eu preferia não adiantar esse detalhe, porque, a rigor, foi uma informação transmitida pelo delegado da Polícia Federal, que está acompanhando. E, por recomendação da própria Polícia, muitas das informações são guardadas com maior cautela, tendo em vista outros desdobramentos de investigação que sempre ficam em curso. Então, como não é a minha área, eu prefiro deixar a cargo da Polícia Federal, quando eu achar por bem identificar exatamente o fato na sua, vamos assim, especificidade do local. Eu queria para o ministro e para a presidente, diretora do INEP também, sobre aquela questão da redação, da decisão judicial, e que ontem já houve a decisão da ministra, presidente do Supremo, vocês divulgaram uma nota, falando que iam respeitar, mas eu fiquei em dúvida se, agora, depois de passar da prova, qual vai ser a postura, a decisão do Ministério e do INEP? Depois de concluída, se vocês vão insistir nesse critério, apresentar algum tipo de novo recurso, pedir que vá a plenário, ou se realmente a ideia é que as próximas provas todas sejam feitas com esse critério que foi definido por uma decisão da Justiça? Bom, primeiro, eu acho que é importante que a gente afirme claramente de que houve uma decisão da Justiça Federal na segunda instância, no âmbito do Tribunal Regional Federal, da primeira região, e que motivou, inclusive, recursos por parte da Advogacia Geral da União e a Procuradoria do INEP, chegando à questão ao Supremo Tribunal Federal. E que o Supremo, por intermédio da presidente e ministra Carmen Lúcia, entendeu que deveria manter aquele entendimento do Tribunal Regional Federal. Então, qual foi a nossa preocupação? A preocupação do Ministério da Educação, do INEP, foi no sentido de que a gente pudesse assegurar tranquilidade, porque o próprio clima de discussão com relação a que tese poderia prevalecer, e seja dúvida na cabeça dos jovens, das pessoas que estão se submetendo à aplicação do exame, e evidentemente que isso não é algo positivo. Então, não havia tempo e não há tempo para reversão do entendimento. Agora, depois da decisão da própria presidente do Supremo, poderia-se dar uma agrava, de alguma maneira, para uma instância colegiada, mas não seria o mais adequado. Então, a recomendação nossa e o entendimento juntar à AGU foi de que nós deveríamos preservar a tranquilidade e assegurar o padrão de estabilidade jurídica para a aplicação do exame. Com relação ao futuro, e aí eu diria que o entendimento na interpretação dessa redação que já foi aplicada será aquilo que estava vigindo de acordo com a sentença judicial, que foi preservada pelo Supremo Tribunal Federal. Não há sentido se ter uma decisão judicial e se, porventura, imaginemos ela caísse mais adiante, você retroagir para prejudicar as pessoas que tiveram um entendimento deferido a partir de uma decisão judicial que é válida e que nós respeitamos. Então, o primeiro ponto é respeitar a decisão judicial. Segundo ponto é assegurar a tranquilidade aos jovens e todos que estão se submetendo ao Enem em 2017. Com relação ao futuro, e se porventura esse entendimento vai prevalecer para o Enem em 2018, é algo que, no tempo devido, o INEP discutirá junto aos seus técnicos, junto à AGU, para ver de que modo pode se adequar com relação à regulação, às portarias que determinam as regras a serem cumpridas no exame como o Enem, para o futuro. Então, o momento atual é cumprimento pleno da decisão judicial, assegurando tranquilidade a todos e estabilidade jurídica. A gente não queria criar um ambiente de instabilidade jurídica e de dúvida para os jovens e estudantes que estavam se submetendo à prova de redação no dia de hoje. E, finalmente, enfatizar que, mesmo a Justiça não considerando possível a nota zero para quem, entre aspas, de respeitar direitos humanos, há uma penalização prevista no quinto componente de avaliação que pode permitir até a perda de 20% na nota, o que se traduz em uma coisa não positiva para quem, por exemplo, redige um texto com argumentos que afrontam a questão dos direitos humanos. Então, eu acho que a gente tem que entender isso como algo próprio da democracia, é um espaço de discussão muitas vezes apaixonado e difícil de estabelecer um limite claro porque são dois conceitos democráticos e presentes em qualquer democracia, liberdade de expressão plena, liberdade de opinião, não há nenhum espírito, e eu vejo isso claramente no Inep, de induzir interpretações de ordem ideológica ou política, e, de outra parte, o respeito a conceitos de preservação dos direitos humanos naquilo que é clássico, que é básico, não incentiva ao ódio, terrorismo, nazismo, alguém que possa achar natural o holocausto e coisas dessa natureza que, para mim, não seria algo adequado a um estudante que se prepara para a vida e se prepara, inclusive, para entrar em um curso universitário. Então, seria basicamente aqui o que eu queria acrescentar com relação ao tema e reafirmar nosso respeito à justiça, ao próprio Supremo Tribunal Federal, a posição da ministra e presidente Carmen Lúcia, e, ao mesmo tempo, que a gente entendeu que o melhor caminho seria a da preservação da estabilidade jurídica e não gerar mais dúvida para os estudantes do Brasil. Pediria à professora Maria Inês que pudesse complementar ela muito mais habilitada do que eu para comentar o tema. Não, ministro, é só dizer que, usando a liberdade de expressão que todo cidadão tem, vou fazer uso dessa liberdade de expressão para reiterar as suas palavras e a nossa posição do Inep e do MEC, reafirmar o meu profundo respeito pelo Supremo Tribunal e, em especial, pela ministra Carmen Lúcia e dizer que eu discordo da decisão, dizer que eu continuo convicta de que a liberdade, não há liberdade de expressão que possa justificar a violação dos direitos humanos e que eu espero que a nossa juventude, em nome dessa livre expressão, jamais se permita violar os direitos humanos, seja num texto escrito, seja na sua vida cotidiana. Essa é a minha postura como cidadã e como educadora. Repito, mais uma vez, meu profundo respeito pelo Supremo Tribunal e, em especial, pela ministra Carmen Lúcia. mas mantenho a minha posição no uso da minha liberdade de expressão. Oi, ministro, tudo bem? Eu queria perguntar ainda sobre esse tema, a respeito dessa questão da tranquilidade dos estudantes. Eu vi que, na própria proposta de redação, se pede uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Isso não pode gerar uma confusão para o candidato ou não pode ser considerado um descumprimento da proposta caso ele resolva seguir essa decisão do STF e não respeitar os direitos humanos e que a prova dele não poderia ser anulada? Como que fica essa questão? Não há problema porque os critérios de correção da redação foram amplamente divulgados e explicados na cartilha da redação que nós divulgamos no nosso site para todos os participantes. O que fica muito claro é a proibição que o INEP recebeu como sentença é de zerar a redação do ponto de vista desse critério. Está mantida a possibilidade de julgar, avaliar a quinta competência dando valor e o mérito para esta questão. Elaborar uma proposta de intervenção na realidade respeitando os direitos humanos. Então, isso não foi de maneira nenhuma questionado pela ordem judicial seja na primeira sentença seja na primeira na confirmação da sentença pela ministra Carmen Júlia. Isso está muito bem claro para todos eles. Boa noite. Durante a semana a Polícia Civil prendeu integrantes da suposta máfia dos concursos e dos vestibulares aqui em Brasília e também em Goiânia numa ação que foi inclusive coordenada na segunda-feira. Eu gostaria de saber se por acaso esses dois locais tiveram uma segurança ainda mais reforçada em relação às outras unidades da federação. E no caso das nove pessoas desclassificadas por uso do detector de metal solicitou o caso de um fone de ouvido. Ele entra naquelas 264 pessoas que descumpriram regras do edital ou entra na questão do detector de metal? Alguém foi pego, por exemplo, com ponto eletrônico que é uma coisa mais específica? Ponto eletrônico, não. Foi identificado um equipamento que não poderia ser utilizado e quando se levou o determinado candidato para averiguações se constatou que era um fone de ouvido que é um equipamento que não é permitido ser utilizado na aplicação, quando a aplicação de uma prova. Então, foi o que aconteceu. Com relação especificamente ao reforço de um esquema de segurança com relação ao episódio envolvendo essa quadrilha presa semana passada em Goiás, não é isso? Em Brasília não houve especificamente uma atuação com relação à Brasília e Goiânia, por exemplo, de reforço, até porque as pessoas já estavam presas e essa quadrilha desbaratada. Ela atuava, como foi indicado pela própria Polícia Civil de Goiás e do Distrito Federal, sobretudo em concursos públicos e supunha-se que tinha a intenção de atuar no próprio Enem, mas não há prova com relação a isso e era uma suposição. E como foi presa e desbaratada, evidentemente, foi desarticulada qualquer tentativa e possibilidade de atuação na aplicação do Enem. Infelizmente, a gente convive ainda com pessoas que têm tentam, de algum modo, obter vantagens indevidas e fraudar um exame que é patrimônio do Brasil. Não dá para se imaginar um exame cujo universo de inscritos é de 6 milhões de 700, sem que a gente possa ter ainda pessoas com maldade na cabeça e com intenções negativas. Nossa missão é sempre buscar, eu diria, fechar todas as portas possíveis que possam levar a algum esquema de fraude ou de vantagem ilegal. E, para isso, a gente conta com um aparato bastante robusto, equipamentos e técnicas que permitem, eu diria, a identificação prévia no momento e até posterior. Se, porventura, alguém, por exemplo, faz a prova por outro, você tem a impressão digital para atestar que aquilo foi praticado e aquele candidato será eliminado e punido. Então, o que há de se ter como algo presente é que, cada vez mais, o Estado brasileiro se mostra apto a coibir essas iniciativas de tentativa de fraude que, infelizmente, ainda estão presentes. No caso do Piauí, 3 mil alunos, não é isso, Eunice? Eu acho que é um pouco menos, ministro. Eu não estou com esses números exatos aqui, mas, assim, eu acho que Uruaçu, Goiás, é em torno de 300 alunos e no Piauí, 2 mil e poucos alunos, porque era uma universidade, tinha uma mais de uma de coordenação lá. Mas, no release, eu acho que a gente fala disso. Vocês estão recebendo um release aí de imprensa, eu não sei se chegou a colocar, mas, se não colocou, a gente vai estar divulgando amanhã cedo esses números corretos, está bom? Porque nós estamos fechando todos esses números. Ministro, boa noite. Boa noite. Filipe Amorim, do UOL. Eu queria que, por favor, esclarecesse dois pontos sobre essa questão judicial, sobre a redação. O senhor falou que o MEC optou pela segurança jurídica, mas o processo no Supremo ainda continua tramitando, inclusive, com possibilidade de recurso da PGR. existe uma decisão no MEC sobre como essas redações vão ser corrigidas? Pelo que o senhor falou, parece que vai valer a regra da prova sobre a qual a prova foi feita hoje. Isso. E outro ponto é sobre a edição 2018. Você falou que isso vai ser discutido ainda no futuro, essa questão da regra dos direitos humanos. Mas isso depende do julgamento no Supremo em definitivo ou o MEC pode estudar por iniciativa própria alterar essa regra? Bom, essa é uma avaliação jurídica que precisa ser feita envolvendo a Advogacia-Geral da União. A própria ministra Grace atuou com relação à matéria no Supremo Tribunal Federal, então, ela deve ser ouvida, consultada, e a opinião dela é muito importante. A procuradoria do MEC, a conjunto do MEC, que integra, inclusive, parte da Advogacia-Geral da União e do INEP, para que a gente possa ter um balizamento com relação ao futuro. Não dá para a gente antecipar uma posição com relação ao Enem 2018. A gente está acompanhando o desenrolado do Enem 2017. E, no que diz respeito, especificamente, ao episódio da redação e dessa polêmica envolvendo a questão dos direitos humanos e como se deve aplicar alguma punição, se a totalidade da nota zerando ou a parte do componente, os 20% correspondente àquele componente, não dá para retroagir. À medida que o MEC não tinha tempo hábil para recorrer, respeitando a decisão da presidência do Supremo Tribunal Federal, que representa o Supremo Tribunal Federal, não havia tempo hábil para qualquer modificação daquela decisão judicial. Então, era a nossa obrigação tranquilizar os estudantes e afirmar de que forma aquela prova deveria ser interpretada do ponto de vista de nota, como a nota poderia ser aplicada. E o que está vigindo é a decisão do Supremo e a decisão do TRF, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não é justo que você possa ter uma interpretação que legalmente está referendada por uma decisão da Justiça e da Alta Corte do Brasil, no caso, a Suprema Corte do país, e depois, se houvesse uma modificação do entendimento até do Supremo Tribunal Federal, uma reavaliação de quem quer que seja da própria presidente ou da corte do seu colegiado, retroagir para prejudicar aqueles que tiveram uma orientação por parte do Ministério em uma direção. Eu acredito no seu advogado que seria até ilegal da nossa parte mudar o critério depois de passada a prova, tendo em vista a vigência de uma liminar que foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, de forma muito clara e objetiva, não há como retroagir. o respeito será pleno à decisão da Justiça total e nós aplicaremos, vamos assim, no seu conjunto essa interpretação dada pelo Tribunal Regional Federal e também referendada pela presidente do Supremo à ministra Carmen Lúcia. Com relação ao futuro 2018, aí é uma discussão que eu prefiro não ter agora. Aguardarei a discussão técnica dos profissionais do INEP que dão suporte para esse debate e, principalmente, uma discussão também do ponto de vista jurídico. Ministro, eu gostaria só de acrescentar o seguinte, essa decisão que o Ministério tomou conosco para a tranquilidade, para a normalidade do exame, ela faz muito sentido se nós pensarmos que exatamente no início da semana que vem nós já começamos a corrigir a redação. Então, nós tínhamos que ter realmente essa segurança que o ministro anunciou para não interrompermos e não tumultuarmos esse processo que é gigantesco, envolve muitas pessoas. Então, isso era necessário que o INEP e o MEC fizessem. Para mim, não ficou claro ainda o caso do fone de ouvido. Ele está entre os nove que se recusaram a passar pelo detector? Não. 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 Não, o detector de metal foi identificação de alguma coisa e foi eliminado. bom, pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui, para mim não ficou... mas acho que foi um equívoco. É um equívoco. O pessoal, a equipe de comunicação faz o release, nossa equipe lá embaixo estava pegando com todos os estados a mansão, mas é algum item que eles não podiam estar postando, estava em posse e eles foram eliminados. porque o candidato quando chega ele tem que colocar no porta-objeto, ele não pode estar com uma série de coisas. Então, esse do fone... É, esse do fone está tendo a eliminação. Detector de metal são nove pessoas que encontraram algum objeto. Certo. E as duas primeiras... No momento em que vocês iniciaram a coletiva, vocês falaram de duas ocorrências. as duas ocorrências, elas estão dentro dessas 264 ou não? Duas ocorrências que seriam por dois alunos que saíram com a prova mais o aluno que estava com um cigarro de maconha. Eles estão dentro dessas 264 ou são duas ocorrências por fora? Olha só, deixa eu tentar explicar aqui. O presidente falou que não está muito cara. Só voltando um pouquinho. Nós não trouxemos nessa apresentação aqui ocorrência, trouxemos casos de eliminações. por descumprimento de regras dos editais. Então, nós trouxemos aí um total de 264 eliminações, sendo que nove foram detectados objetos com participante através da vistoria com detector de metal. Certo? Então, foram eliminados. E outros motivos de descumprimento do edital, que tem um número maior aí. Estou sem o número aqui. É esses casos de eliminações. O release, por não se submeter a identificação biométrica esse ano, nenhuma eliminação. Então, é isso. A questão de ocorrências. O que eu coloquei? Não achamos relevante. Então, nós não trouxemos ocorrências. Então, seriam quatro ocorrências. Dois candidatos que saíram com a prova antes do horário permitido para sair com caderno, com caderno de questões só a partir das 18h30. O nosso edital prevê 30 minutos antes do término. Nós tivemos um candidato que saiu correndo, ficou com raiva de uma questão, a polícia conseguiu identificar. E um outro candidato que saiu correndo, chegou a tirar uma foto por volta das 17h. São essas duas coisas. E mais duas ocorrências, falta de energia. A gente estava apurando lá, exatamente quantas pessoas, porque alguns candidatos até conseguiram terminar a prova, a maioria não. Então, foram essas quatro ocorrências. não colocamos na apresentação, porque não eram relevantes. A ocorrência no nosso sistema de monitoramento, ela é registrada quando ela passa a ser relevante, que ela tem uma implicação maior no processo da aplicação. Como tivemos no ano passado algumas pessoas em flagrante, que não foi o caso esse ano. Ficou claro, pessoal? A questão do detector de metal. Se a pessoa passa, está com alguma coisa irregular, não é só colocar no saquinho branco? Não, ela pode ser eliminada. Ela pode ser eliminada. Porque o que acontece, gente, a orientação, o participante, ao entrar na sala, ele é orientado, se ele está com o telefone, colocar o telefone nesse porta-objeto. Se ele vai no banheiro e ele volta, ele fica com o celular, ele pode ter usado esse telefone para eventualmente tirar uma imagem dessa prova, passar essa imagem. Então, esse é o grande perigo. Ele é eliminado. Para vocês terem uma ideia, ano passado, a gente teve 3.942 eliminações no primeiro dia. Nesse ano, 264. Então, o ano passado, 3.942. no primeiro dia. 942. Está funcionando? Eu tenho uma dúvida. Só para entender a última vez, sobre essas, foram quatro ocorrências, certo? O menino, então, do cigarro de maconha, não foi eliminado. Ele não foi eliminado e também não entrou nas ocorrências. O fiscal da prova tirou o cigarro de maconha dele e disse, vai fazer a sua prova. Faça a sua prova. E a polícia ficou esperando ele terminar. Aí, a gente, assim, aí, ministro, se o senhor me permite, deixa eu dar a informação complementar, houve uma mudança no código, no código de processo penal, hoje, o uso de alguns estupescentes não é mais crime, só o tráfico. Então, a polícia militar que foi acionada por local, ela entendeu que não era, não se configurou crime, orientou que ele continuasse fazendo a prova. daí só retirou o... Se eles correram, ninguém correu. Um sim. Um já foi identificado, o outro sumiu, está se buscando a identificação. Saiu correndo, ele surtou e saiu correndo. Não, foi o outro. Foi o outro. E vocês podem dizer aonde aconteceram esses dois que saíram correndo? É? E esses dois casos que eles saíram correndo, aonde foi? Eu prefiro não contar porque está com a polícia. Ah, o que que... Tá? A polícia está atrás deles ainda. Ali, ali, ministro. Correndo. Oi. Eu sei que os dados são preliminares, mas quando a gente tira o número de presentes da quantidade de inscritos que está aqui naquela tabela da sua apresentação, dá um número diferente para ausentes, dá, tipo, dá 2 milhões e 400 mil ausentes e não 1 milhão 875. É porque, como os números estão tão certinhos, como tem tanto número depois das casas e tudo, eu queria saber por que isso. Realmente, tinha um erro, a gente já substituiu e tem uma folha sendo distribuída de correção. O pessoal percebeu um erro, foi um erro aí matemático já. para fazer isso. É porque nós... Bom, nós saímos da sala de situação e de monitoramento direto para a coletiva, praticamente. É sim. E aí, recebendo os dados e produzindo a apresentação que foi feita há pouco pela professora Eunice. Então, é um processo quase que instantâneo. mais uma vez, eu quero agradecer a todos e todas e dizer que a gente segue aí trabalhando para que a segunda etapa do jogo seja, mais uma vez, vencedor. Muito obrigado à imprensa, especialmente, pela paciência e pela divulgação das informações importantes aos jovens e todos aqueles que fazem o Enem 2017. Obrigado e boa noite para vocês. Você acompanhou ao vivo a coletiva de imprensa com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e com a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Maria Inês Fine. Eles fizeram um balanço do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017, realizado hoje. Nesta fase, os alunos fizeram os testes de linguagens e ciências humanas. A novidade é que, neste ano, a redação também foi feita no primeiro dia e teve como tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. No próximo domingo, 12 de novembro, os alunos farão o segundo dia de avaliações. Serão aplicados os testes de matemática e ciências da natureza. É a primeira vez que o Enem é realizado em dois domingos consecutivos e não mais em dois dias seguidos. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri